Oscar Ulisses O Palmeiras A torcida está de branco e a paz O grupo desejado Arte É todas as costas brasileiras Parece a alegria O que escolhe a festa É bola na rede Palmeiras Bola na rede Arte, Arte O lateral abre o placar do jogo Arte Na cobrança de falta Tem dois lances na grande área Evair rolou para Arte Bateu forte a meia altura Passou pela barreira Foi para o fundo do gol É gol do Palmeiras Do Morumbi Arte Camisa 2 da cobrança de falta Na marca de 13 minutos A etapa final de jogo Palmeiras 1, Corinthians 0 Sobrou para você Goleirão Ney